Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlinhos da Ivo Humiliária, quem está filmando é a Ingrid, nós estamos aqui no bairro Pousada Del Rey e você sabe, vou mostrar aquela casa grandona, tem até cachorro ali olhando o vídeo, olha os espectadores da Ingrid, está ali olhando a gente filmar, uma casa grandona, 3 quartos, centro do suíte, tem área gourmet, tem área de serviço separada, eu gostei da área de serviço, separadinha, tudo bacana no jeito, vou deixar todos os detalhes aqui na descrição para você, tá bom? E você vai ver todos os detalhes aqui, como preço, a localização e tudo certinho, a rua de asfalto, mostra aí para eles, nós estamos aqui no bairro Pousada Del Rey, como eu te disse, e também tem as imagens aéreas que você vai conferir aí agora com a gente, tá bom? Toca aí! Então família, olha o que você vê, a fachada do muro, tem aqui umas cores diferenciadas com branquinho, né? Tem uns pafrãozinhos aqui do lado de fora também, o calçamento, aliás, a rua de asfalto, e aqui tem o passeio com o piso tátil, lixeira ali no canto que a Ingrid acabou de mostrar, aqui está o padrão da Copasa já ligado, tem um sensor aqui de luz aqui, na hora que você chegou já liga as luzes, né? E aqui o portão de correr, esse é o portão de correr, a Ingrid vai entrar, vou fechar o portão aqui agora, tá ok? Como eu te disse, aqui tem o padrão da Copasa, da Semig, e aqui tem a caixinha de passagem que seria para o esgoto, mas o esgoto aqui não tem ainda, você está vendo aqui que tem a fossa, filtro sumidouro, o bairro ainda não possui o saneamento básico que precisa, né? É Copasa, dá seu jeito aí, né? E tem aqui essa fachadona grandona, você vê que a casa é bem alta, pé direito alto na sala, a garagem coberta, toda com laje, telhado embutido, tá bom? E por dentro tem rebaixamento em gesso também. Ah, então tá. Tem aqui essa passagem que vai para os fundos, que você vai entrar naquela porta lá, você vai para os fundos, a gente está mostrando aí para você, está vendo? Uma passagem bem bacana, tem essa área aqui da frente, o que você fez as medidas, Ingrid? Eu só coloquei a área da frente. A área da frente total? A garagem que você fez? A área da frente está aqui, o lote é 12 por 30, dando 360 metros, tá bom? E tem essa garagem aqui, a garagem também está alta, né, Ingrid? Até o carro fica fresco aqui, ó. Colocou o carro, o carro vai ficar na frescura tranquilamente, tá bom? Exatamente. Está aqui o apagador para você ligar a luzinha ali, tem mais dois paflonzinhos aqui também, ó. Aqui é textura trabalhada, né? Tá vendo? Ficou bonito esse branco aqui, ó. Parece aquele branco gelo. Isso. E aqui você vai para o fundo aqui também, que tem uma metragem de um metro e meio. A casa está bem centralizada no meio do terreno, então você tem a parte da frente como espaço. Cabe dois carros aqui facilmente um do lado do outro. E se vier visitas, né, que se tiver uma visita para você ainda, cabe mais dois carros ali, meio que inclinado para baixo ali, tá bom? As medidas da garagem estão aqui também para você. Aqui, ó, nós vamos subir essa escadinha. Tem aqui essa... Esse é tipo um... Uma sacadinha, né? Mais ou menos é um tipo um alpendrezinho aqui, ó. Com vidro temperado, né? E as esquadrilhas aqui, todo mundo... Se não é criança, o que vai acontecer? Ela vai, ó... É... A criança cai. Se ela estiver aqui, se tiver criancinha, não dá, né? Então tem aqui esse alpendrezinho para você. Então vamos entrar na casa. Mas antes, eu vou mandar para você aquele abraço. Um abracinho só hoje, porque o rapaz aqui, o Sérgio Henrique, que mandou, deu um recado bem grandão, tá? Então o Sérgio, Sérgio Henrique da Silva, mandou cinco estrelinhas. Ele tinha dado problema de infiltração na casa dele lá. Não tinha sido resolvido algum problema antes. E aí ele contactou o Carlinho aqui. Eu fui lá e resolvi para ele. E ele mandou o seguinte recado para mim. Ótimo atendimento, ótimas condições de financiamento. E hoje venho aqui para repostar minha opinião, porque tive problemas com infiltração. E depois de várias tentativas para ser feito o reparo, não consegui retorno por parte da imobiliária. Porém, um bom tempo depois, o dono proprietário da imobiliária, Carlinhos, veio me procurar. Dizendo que não tinha conhecimento do meu problema e que era outro funcionário que era responsável por esse setor de reparos. E que ele desconhecia o problema de infiltração da minha casa. Como esse funcionário foi demitido, tá aí que teve ciência da situação e se prontificou a resolver. Que através do meu amigo Marcelo da MS Construções, efetuou o reparo na parede de uma forma profissional e que não irá mais ter problemas de infiltração. Obrigado Carlinhos Imobiliária e Marcelo da MS Construções por resolverem o problema da minha casa. Indico sempre, mas conselho qualquer coisa e procure diretamente o Carlinhos. E ele resolve. Bom, família, por um caso à parte, o que aconteceu? Eu achei o Sérgio, não sabia do problema dele. Fui lá, resolvemos o problema, porque querendo ou não, temos que manter o nome, a transparência e também o lado humano, né? Você compra uma casa ou você quer viver tranquilamente na sua casa. Muito obrigado, Sérgio, pela repostagem. Te agradeço de coração. E vamos mostrar a casa agora, Ingrid. Aqui tem essa porta de madeira, tá aqui, ó, grandona. E olha aqui dentro, hein, ficou bom aqui o espaço, né? Deixa eu ver, onde tem as apagadoras? Deixa eu ver se tá funcionando essa energia. Eita, glória! Vem de lá pra cá pra você ver. Ficou bom, grandão, olha. A sala ficou ótima. Eu tô achando que esse modelo aqui vai ser bem copiado também. Você não acha não, Ingrid? Vai. Vai ser bem copiado. Pé direito, ó, então provavelmente 4 metros de altura. Piso porcelanato aqui, bacana, uma cor bem interessante. Olha, tem as tomadas em todos os cantos. Só aqui tem 3 tomadas, tem mais 2 do lado de lá. Tem mais uma aqui em cima no lugar da TV e tem uma atrás da Ingrid ainda, tá bom? Aqui você vê, tem esse revestimento 3D aqui e mais essa bancadona aqui na tomada. Tá aqui as medidas. Bancadona na tomada não, gente. A bancadona aqui direto pra cozinha. Fazendo a divisa. Por que você tá arrumando e fome? Deve ser fome, eu tô com fome mesmo. Vamos falar a verdade? E aqui na prefeitura hoje tem cheio de rastro lá. O que é isso? Que coisa bacana. Aqui nós estamos no primeiro quarto, que é o quarto da frente. A janela não é virada pro lado da garagem, mas sim pra lateral. O mesmo piso que o porcelanato provavelmente vai acompanhar a casa toda. Aqui não tem rebaixamento em gesso, mas tem as tomadas em todas as paredes praticamente. Tá bom? Tá aqui as medidas do quarto também pra você. Aqui agora, nós vamos no quarto menor devido a esse corredor que você tá vendo aí. Tem esse quarto menor. A janela, ela é inclinar, ela é mais pra cima. Ela é tipo vertical, né? Aqui é vertical? Horizontal? Vertical. É vertical. Vertical pra cima. Exatamente. Então tem aqui o piso porcelanato, as tomadas nos cantos tudo direitinho e as medidas aqui desse quarto pra você, tá joia? Tá aqui a porta de madeira, tá aqui o quadro que é descer, que todas as ligações estão aqui de ligadinho, ó, geral, chuveiro, tudo bonitinho. E aqui nós vamos num chuveiro, chuveiro não, banheiro social, tá bom? Tá bem, desorientador. Eu erro as palavras, tá? Tá aqui dois... Tá aqui do pré-disposição pro aquecimento, a gente eu erro as palavras mesmo. Eu tenho esse probleminha, tá, de dicção, déficit de atenção e infelizmente, né? Tá aqui o banheiro com todo esse piso amadeirado. Vem aqui o revestimento também amadeirado. A gente tá mostrando pra você a curva sobreposta. Essa bancada aqui em... Essa parece uma andorinha. Parece uma guitarra, né? É, parece uma guitarra quadradinha. Tá aqui um... Aí o banheiro aqui, tá no tamanho bom. Tá no tamanho bom, o banheiro tá ótimo, com um lixo aqui grandão aqui, ó, que continua e a janela mantendo o padrão vertical aqui pra você. Também tem rebaixamento em gesso. As medidas estão aqui, tá joia? E agora nós vamos no quarto suíte. O quarto suíte que tem a visão lá pra fora do terreiro, né? Você tem a visão pro terreiro da casa. As tomadas em todos os cantos. Mais tomada ali, tomada ali pra você trocar a televisão de lugar. Você pode colocar tanto um lado quanto o outro. E eu custo acompanhar a gente. A gente fica girando assim, ó. Você gosta de mostrar as tuções. A gente fica girando. Girando. Aí eu fico todo. Eu fico igual aquele menino do Street Fighter, aquela brincadeira. Quando eu era novinho, eu julgava, tá? Eu sei que você aqui tá novo agora que tá vendo. Você não vai entender. Mas quem tem aí os seus 40 anos de idade vai entender aquele cara que faz esse óbito. Entendeu? Tá aqui as medidas também pra você, tá joia? E aqui, ó. Eu tenho o banheiro suíte. Nossa, banheiro clarinho. Olha aqui que bancada bonita, olha. Ficou legal, né? Será que quem tem água já tem água? É, eu lembro que a primeira coisa que ela é fazer é mexer na água. É, ligar a torneira. Ela faz isso. Você já tá com a pré-disposição aqui no banheiro também. O piso até lá em cima com o revestimento branquinho. Eu gosto de banheiro assim, tá? Esse é o meu estilo. Eu gosto mais assim. Olha sabão. Olha sabão. É verdade, pra limpar. Então, o lixo aqui e a janela vertical também. As medidas tá aí pra você. Vamos lá agora pra você conhecer a cozinha. E depois da cozinha vai conhecer a área gourmet, a área de serviço e o terreno dessa casa. Aqui tem uma bancada em L grandona. O revestimento até o teto. Aqui não tem rebaixamento disso. O rebaixamento só ficou na sala e no banheiro. Exatamente. Aqui também na área de gourmet não tem. A porta de correr na cozinha. O mesmo piso porcelanato acompanhando tudo. Aqui embaixo você pode fazer seu armário tranquilamente, tá? E do lado de cá, ó. Já tem várias tomadas pra você ligar sua geladeira onde você quiser colocar aqui. Tá bom? Ficou... E faz o tempo só. Ficou bom. A cozinha tá no tamanho excepcional, tá bom, gente? Não precisa que a cozinha era grandona, antiga, que o pessoal usava, não. Tá aqui as medidas aqui pra você. E aqui, família, olha pra você ver. Eu já tô na área gourmet. Essa porta aqui, ó. Vai pra aquela começo do vídeo lá que a gente mostrou pra você, ó. Vai mostrar essa área toda aí, que é um quintal até bom, né? Ficou bom o espaço. E aqui tem já uma churrasqueira montada aqui. Já tá no jeito aqui pra você, ó. Pra você colocar o seu carvão. Já colocar aqui o saco de carvão aqui também. Colocar os vasilhão aqui guardado. Tudo bonitinho. Bonitinho mesmo. Já tá com as tomadas aqui no canto. Um revestimento diferente aqui. Eu gosto desse revestimento. Muito bonito, né? Tem gente que não gosta não. Não gosto. Tudo depende muito das pessoas, né? Cada um tem seu gosto. É isso mesmo. E é assim que faz o mundo. Fica legal, né? Cada um tem um gosto diferente. Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, mas ia ser roubou, né? Tá aqui as medidas da área gourmet pra você. E aqui, família, antes de mostrar o quintal aqui pra você ver, olha. Tem a área de serviço. Ela ficou separadinha no canto aqui, ó. Tranquilamente coberta já. A local de colocar a máquina. Tem um tanque de um bojo aqui também, ó. Bacaninha pra você. Você fez a medida aqui? Tá aqui as medidas também. E aqui, Ingrid? Vai de lá pra cá. Ah, tá esquecendo uma coisa. O que que eu esqueci? Tem um banheiro ali, do lado de lá. Tem um banheiro? É. Mentira. É, sério? Deixa eu ver. Jesus, aqui, Ingrid. Aqui, Ingrid. Olha, Ingrid. Eu não tinha visto, não. É um lavabo. Gente, o lavabo ficou pro lado de cá. Olha, então é só você construir. Então põe as medidas aí do lavabo também, ó. Tá aí. Olha, Ingrid. Então é só colocar a piscina aqui nessa área aqui. Então, que a casa tá completinha, né? Não precisa mais nada. Olha, pra você ver que legal, cara. A casa é muito boa. Tá aqui todo esse espaço pra você. Como eu falei pra você, o lote é 12 por 30, né? Dando 360 metros de área. 360 metros é um tamanho de lote bom. Tá ok? Tem essa fachada por trás. E as medidas da área aqui, pra você, dessa casa. Você gostou desse vídeo? Faz um comentário pra gente aí, gente. Se inscreva no nosso canal. Você que tá querendo curtir aí umas casas pra você ter umas ideias muito bacanas. Tá aqui, você pode tirar umas ideias muito boas. Agora, se você quer financiar sua casa própria, procura a nossa equipe. Clica no link abaixo. Você vai te chamar no WhatsApp. A gente vai te atender. O corretor vai te chamar você. Vai te fazer uma simulação. Vai mostrar quanto que fica a parcela e o financiamento de uma casa como essa. Ou como qualquer uma das outras que a gente tem aqui. Tá bom? Fica com Deus. E agora eu vou te mandar aquele recado. Ok? Olha, meu querido. Nunca perca a fé. Deus não é como eu e você. Muitas vezes a gente quer até abençoar um amigo, um parente, uma pessoa próxima. Mas pela atitude dela, a gente costuma repensar na situação. Agora, Deus, Ele já te prometeu. E mesmo com todas as suas falhas, Ele vai cumprir. Porque Ele já te conhece. Ele não é como eu e você. Não é pelo seu merecimento. É porque você confia nele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E com fé, as portas se abrem. Deus nunca está ausente. Até o próximo vídeo, família.